Fala comigo, Tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 6 de novembro de 2024, a nossa quarta-feira de Champions League! Bom, Tropa! Quarto amanhã, mais um dia de Champions. Estou gravando aqui, pode ser um pouquinho barulhento porque tem duas crianças aqui perto. Não dá para conter, né? Está muito frio aqui nos Estados Unidos, então elas estão em casa. Mas conto com a compreensão de vocês com relação a isso aí. Só antes da gente começar, uma coisa importante. Vocês têm reparado que eu tenho deixado aqui um telefone com informações do Grupo VIP? Eu quero deixar algumas coisas claras rapidinho. Esse telefone não é meu, tá? Esse telefone é da equipe. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser saber sobre como funciona, sobre valores, porque eu não gosto de ficar enchendo o saco de vocês falando de grupo. Eu sei que a galera gosta, mas eu não gosto de ficar toda hora falando, ah, Grupo VIP, ah, não sei o que é Grupo VIP. Eu tenho Grupo VIP, ponto. Quer saber? Vou deixar ali. Quando eu soltar, sei lá, algum sorteio, alguma coisa mais elaborada, eu vou vir aqui e vou falar para vocês, entendeu? Mas se você quiser saber qualquer coisa, como funcionam os nossos resultados, é só entrar em contato lá. Só que, pô, muito importante. Eu estou falando isso porque foi antes de ontem, se não me engano. Pô, estavam ligando meia-noite, pô, para o telefone, tá ligado? Ligando, tipo assim, insistentemente, meia-noite, meia-noite e meia, algo assim. Pô, tem que também ter uma noção. Tipo, se tu mandar uma mensagem, pô, tu viu meia-noite, tu quer mandar uma mensagem no WhatsApp meia-noite, suave, tá ligado? Quando o pessoal da equipe acordar, o pessoal vai ver, né? Quando for o horário lá, o pessoal responde até domingo, beleza. Mas, pô, ficar ligando, pô, meia-noite, meia-noite e meia, acho que o laxo, tá ligado? Então, essa opção que eu deixo aqui de telefone e tal, eu só não vou tirar porque eles viram lá que dá para bloquear a ligação. Aí, eles bloquearam a ligação. É porque, pô, às vezes falta um pouquinho de senso, tá ligado? Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Champions League. Vamos começar aqui com dois jogos às 2h45 da tarde. Vamos começar com um jogo que eu gosto, que é o jogo do Bruges contra o Aston Villa. Aston Villa aí é o líder da Champions, né? Desse novo formato de Champions. Se você olhar aqui, ó, só o Aston Villa e o Liverpool tem 3 jogos e 3 vitórias, tá bom? Pega o Bruges, que é um time ali da classe 4, né? Do nível 4, é um tipo de jogo que a Aston Villa... Aston Villa é classe 4 também, tá? Mas é um time de Premier League, é um time muito mais estruturado. É um time de jogo que você tem que ganhar. O Bruges ganhou um jogo e perdeu dois. O Bruges ganhou um jogo com um adversário bem tranquilo e quando pegou o time grande, acabou sofrendo. E aqui eu vou falar para vocês, hein? Aqui, eu gosto desse dupla chance Aston Villa. Para mim é muito mais time que o Bruges. Para mim tem tudo para ganhar do Bruges, mas eu ficaria mais tranquilo, né? Podendo ganhar não só com a vitória, mas ganhar com o empate também. Esse dupla chance, se eu não me engano, ele está pagando em torno de 1,35 ou 1,40. Dá para você botar uma duplinha legal com ele. E o outro cenário que eu gosto aqui é o cenário de gols. Porque o Aston Villa, se ele quiser manter esse sonho de se classificar entre os primeiros, conseguir classificar direto, você tem que ganhar dos adversários mais fracos, do nível 4. Por mais que você tenha ganho do Bayern de Munique fora de casa, que foi o caso do Aston Villa, você tem que ganhar do Bruges também. Você ganha do Bayern de Munique, você tem que ganhar do Bruges também. Então, nesse cenário aqui, eu gosto de gols. Porque é um Aston Villa se lançando fora de casa e o Bruges, naturalmente, é um time ofensivo. É um time que está diante da sua torcida, ele vai atacar também. Fez gol contra o Milan, lá na Itália. Então, é um time de DNA ofensivo. E nesse cenário aqui, eu gosto de gols, tá? Inclusive, para os mais ousados, esse ambas marcam é legal, hein? Porque, para mim, é muito provável que o Aston Villa faça gol nessa defesa fraca, nessa defesa belga. Mas o Bruges aí tem mostrado o seu valor com relação ao ataque. E eu acredito que também pode fazer gol na Aston Villa. Para os ousados, esse ambas marcam. Para quem é um pouquinho mais safe, um e-mail ou esse dupla chance para a Aston Villa. Outro jogo das duas e 45, eu particularmente vou pular. Não é um jogo que me agrada muito. O Shakhtar pode ser mais time que o Young Boys, que luta contra o rebaixamento lá na Suíça. Mas o Shakhtar é um time que joga na Polônia ainda, né? Por conta da guerra, eu vou ficar de fora. Poderia falar para vocês que é um jogo de gols, já que são duas equipes lá de baixo, buscando seu lugar ao sol. Mas é muita falta de informação também para eu ficar só falando que é um jogo para gols. Vamos falar de jogo para gols. Vamos falar aqui dos jogos que abrem as partidas às 5 horas da tarde. Eu tenho o Feyenoord contra Salzburg aqui, já são equipes que eu acompanho mais. Inclusive, o Salzburg, uma campanha horrível, né? Ih, deu um bugzinho aqui. Essa campanha horrível do Red Bull Salzburg na Áustria, né? Ele que é campeão praticamente todo ano, vinha numa sequência aí, sei lá, de 10 títulos, acabou perdendo o último título para o Sturm Graz. E agora está mal de novo. Se você reparar aí, esse último final de semana não conseguiu ganhar do Lanterna da Áustria. Olha que fase. Em casa. Esse é o detalhe. Não ganhou em casa do Lanterna. E do outro lado, o Feyenoord vem de uma boa vitória. Mais uma boa vitória do Feyenoord no campeonato holandês. Se a gente pegar aqui, o Feyenoord tem duas vitórias e uma derrota nessa Champions. Grande campanha, pelo que se espera. Está com a campanha igual, por exemplo, a do Real Madrid, do Feyenoord, do Borussia. Está melhor que o Bayern, que tem uma vitória e duas derrotas. E vai pegar o antepenúltimo colocado Red Bull Salzburg com três jogos e três derrotas. Ainda não fez gol e sofreu nove. De cara, eu falo para vocês. Para mim, é jogo para o Feyenoord ganhar. Eu gosto dessa vitória do Feyenoord. Eu gosto dessa vitória do Feyenoord. Porém, eu também enxergo um jogo para gols. Porque é um time que tem que ganhar. Está fazendo uma campanha decente. Dá para se classificar aí. Talvez não entre os outros primeiros, mas ficar entre o nono e o vigésimo quarto. Que vai fazer um playoff para entrar nas oitavas de final. Dá para sonhar. Principalmente enfrentando um dos times mais fracos aí. Um time que não consegue em bem nem no seu campeonato austríaco. Não fez nenhum gol. Três derrotas. Está ligado? Para mim, é um jogo que tem que ganhar e deve ganhar. Um outro cenário que eu gosto para gols, como eu falei com vocês. Por quê? Porque é o time que precisa ganhar contra um time que não ganhou. Se o Red Bull Salzburg quiser pensar nessa classificação, mesmo que seja ali no vigésimo quarto lugar, ele tem que ganhar. Porque perder a quarta já era. Está ligado? Então, é um time que está no momento de desespero. É um time que está no tudo ou nada. É arriscar as últimas fichas. Pode fazer gol, pode ganhar, porque o futebol tem essas coisas. Mas a tendência é que o time se abra e sofra. Está ligado? E tome gol e tomou gol. Vai entrar mais desespero ainda, porque aí vai ter que fazer dois e pode acabar levando mais. Então, esses dois gols, ele pode ser muito legal no cenário de, de repente, ter uma zebra e o Salzburg ganha o jogo. Você está tranquilo aí, em caso de gols. E até no cenário de um final, de repente, dar uma goleada, você também está tranquilo. Você não fica preso a resultado. Mas gols é legal também, tá? As duas opções são legais. Seguindo aqui nos jogos das 5 horas, Estrela Vermelha e Barcelona, poucas ideias. O melhor futebol hoje da Europa, Barcelona. Ganhei aí de mais um grande resultado. Ganhou do espanhol. Ah, o espanhol é clássico. É derby de cidade. Barcelona amassou. 3x1. Poderia ter feito mais. Mas está aí. Fez o que dava. Se poupou. Vitória aqui contra o Estrela Vermelha. Para mim, jogo com muita tranquilidade. Inclusive, dá para você acrescentar o mais de gol e meio, que o Barcelona não ganha de 1x0. Então, de repente, o Barcelona e mais de gol e meio. Pode ser legal. Já vai dar um upzinho aqui. Deve ir para 1x30, está ligado? 1x27. É o suficiente para você fazer uma duplinha. Marcha. Outro jogo das 5 horas. Esparta, Praga e Breche. Particularmente, eu vou ficar de fora desse jogo. Para mim, essa odd está errada para o Breche. Não vejo o Esparta e a Praga tão bem assim. Para pagar uma dupla chance para o adversário do campeonato francês. Não vou ficar de fora. Não vou nem dar ideia, não. Para você, não. Aqui é legal, hein? Estúdio GAC contra a Atalanta. A Atalanta num dos melhores momentos desses últimos tempos. A Atalanta vende uma excelentíssima vitória de 2x0 contra a Napoli. A Atalanta tropeçou o último jogo. Empatou com o Celtic 0x0. Amassou o jogo. Não fez gol. Então, é um jogo que a Atalanta tem que jogar. Do outro lado, tem o Stuttgart, que é um bom time. Um time que deu trabalho para o Real Madrid. Claro que perdeu seus principais jogadores. Inclusive, o atacante, o Gui Hassi, está no baio do Borussia Dortmund cravando para caramba. Foi uma grande perda para o Stuttgart. Eu vou falar, hein? Aqui eu sou dupla chance Atalanta. Aqui é poucas ideias. Dupla chance Atalanta está pagando, acho que 1,50, se eu não me engano. Pô, aqui para mim é legal. Para mim é delícia. Atalanta joga bola. Atalanta está jogando bola. Tá? E jogo para gols também. Tropa. Champions tem sido... Esse formato da Champions é muito bom para a gente ver gols. Porque nas outras a gente procurava mais gols ali, tipo, num cenário de, ah, últimas rodadas ali dos grupos e tal, da fase de grupos. Isso aqui não. Isso aqui é todo mundo contra todo mundo. Tá ligado? São 36 clubes contra eles mesmos para ficar nas primeiras posições. Então, todo jogo é importante. Todo jogo conta muito. Para Atalanta, que vai enfrentar um time do nível 4, ela tem que ganhar. Tá ligado? E eu não concordo com essa odd da Atalanta. Pagando ali uma odd de dupla chance. Não concordo. Eu guardo esse dupla chance. Pode ser um jogo legal para gols por duas equipes serem muito ofensivas. Tanto a Stuttgart do Campeonato Alemão quanto a Atalanta, que embora seja do italiano, é um time de DNA ofensivo. Esse 1.5 é legal para quem não quer ir em nenhum dos dois times, tá? É um confronto parelho. Até por ser parelho, para mim, dá um pouquinho mais para a Atalanta. Mas se eles fossem completamente iguais, faria sentido quando tu tem um confronto igual tu entrar no dupla chance. Porque tu joga com dois resultados. Eu gosto desses dois cenários. Dupla chance Atalanta ou mais de gol e meio. Inter de Milão e Arsenal. Jogão, hein? Jogão. E vou falar para vocês que para mim é um jogo com tendência a poucos gols. Pelo estilo de jogo do Arsenal e até pela Champions que vem fazendo o Arsenal. E pela Inter quando enfrenta um time um pouco mais... Com uma defesa mais sólida. Para mim é jogo para menos de 4 gols. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas para mim é um jogo para menos de 4 gols. Outro cenário aqui que eu vou falar para vocês. Vocês vão me criticar, mas para mim é dupla chance Inter. Em casa, para mim a Inter não pede para esse Arsenal não que está com uma força bem baixa. Para mim esse Arsenal tem perdido cada vez mais força. Postei e saí correndo. 5 horas da tarde. Baía de Munique e Benfica. Com todo respeito ao grande Benfica. Estive lá no Estádio da Luz vendo o Benfica meter 4x0 no Atlético de Madrid. Que jogaço. Di Maria comendo a bola. Não à toa. Já tinha botado... Tinha comprado a blusa do Di Maria. Que é um dos caras que eu mais... Mais pica que eu já vi jogar. Tá? No estádio. E já vi Messi e tal. Pô, mas o Di Maria é muito fora da curva. É aquele cara que ninguém dá muito holofote. Mas ele faz o time andar. Ele é protagonista em muitos momentos. Mas não tem muita mídia, né? Muita mídia... Pouca mídia em muito futebol. Di Maria é brabo. Mas não tem jeito. O Baía de Munique já perdeu duas. Ele não vai perder essa terceira aqui, não. Dentro de casa. Aqui eu sou baia. Aqui eu sou baia. Tá bom? Gostaria que estivesse pagando mais. Porque o Benfica não é time para o adversário pagar 1,30. Mas aqui eu meto uma duplinha. Até porque o Baía de Munique, pela intensidade que ele começa jogando, é muito difícil a odd levantar. É um tipo de time que o mercado respeita muito. Uma coisa eu pedi para vocês esperarem a odd do Botafogo subir. Uma coisa eu pedi para vocês esperarem, sei lá, a odd. É de um time brasileiro no geral, né? Subir ou um confronto ali meio parelho. Mas tem times que o mercado, tá ligado? Ele prende muito. Tipo, tu vai entrar no Manchester City, ah, Manchester City está 1,30. Vou esperar subir. Não vai, mano. Só vai subir no segundo tempo, tá ligado? Ou se o time não estiver jogando nada, sendo amassado. Ainda assim, ainda vai segurar muito. Porque tem times que o mercado respeita muito. Baía de Munique, Manchester City, Real Madrid. Tá ligado? O Barcelona, atualmente. Era da época do Messi, agora também. Então, assim, não tem como eu ficar pedindo para vocês esperarem a odd subir, tá? Confia no Baía de Munique? É jogo para meter uma duplinha nele. E é isso. PSG contra Atlético de Madrid. Jogo para gols. Tá? Gosto muito desse cenário de gols. Dois golzinhos aqui me pegam muito. Tá 1,25. Tá odd de delícia. Para mim, o PSG é favorito, sim, a esse jogo. O PSG, sem bater, sem grandes destaques, é um time muito coletivo. O Luiz Henrique, ele é bom nessa... Para mim, o Luiz Henrique, nessa questão de coletividade, ele é muito bom. É um treinador muito bom. E eu acredito que o PSG é favorito. Mas para mim... Cris, vai fazer um negócio? Vou. Dois gols. Para mim, é o que é. Tá ligado? Vamos embora, então, agora para Brasileirão. Nove horas da noite. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Tropa com todo o respeito do mundo, tá? Eu sei que o Atlético Mineiro vai poupar jogadores porque precisa reverter um jogo de 2x0. 2x0? Não, 3x1, mas um placar de dois gols no próximo domingo. Vai entrar com o time completamente reserva, né? Barra sub-20. Mas, pô, o Atlético Goianiense não dá, mano. Não dá. Não dá para pagar 3 contra o Atlético Goianiense. Para mim, a dupla chance é o Atlético Goianiense, pagando 1,60. Mas não tem jeito, mano. Vai botar o sub-20? Mas não dá, pô. O Atlético Goianiense é com todo o respeito. O Atlético Goianiense é muito mal, mano. Tive em 31 jogos e ganhou 5 só, tá ligado? Só fez 23 gols. Não dá. Eu sei que está focado. Eu sei que o Galo não está nem aí para o campeonato. Mas o Atlético Goianiense, o presidente já falou que já está rebaixado. Que não tem mais expectativa. Já está num planejamento lá para o próximo Brasileirão. Está com 22 pontos. Teria que tirar 13 pontos. Eu não vou meter aqui o papo de desespero. E, pô, gols. Pode ser um jogo para gols, né? Vai estar pegando o time reserva. Mas, seguinte, vamos lá. Vamos lá, para a gente ser mais justo aqui. Vamos lá. Atlético Mineiro foi reserva. Foi reserva. Mas vai jogar ali os caras que são reserva. De repente o Vargas, Allan Kardec. Dupla chance Atlético Mineiro. Atlético Mineiro foi com o Sub-20. Nenhum reserva foi. Nenhum reserva viajou. Aí, beleza. Deixe esse jogo off, então. Mas não venha acreditar que o Atlético Goianiense vai sonhar. Vai com o desespero. Não. O presidente já entregou os pontos. Está ligado? Então, Atlético reserva. Ainda com seus nomes ali. Né? Dupla chance Galo. Atlético Mineiro Sub-20. Pula esse jogo. Vamos lá. Cruzeiro e Flamengo. Um jogo duro. Porque o Cruzeiro do Fernando Diniz não anda, né? O Cruzeiro do Fernando Diniz não anda. Não anda. E o reserva do Flamengo? Ele é muito bom, pô. O reserva do Flamengo é muito bom. Vai entrar o cara de 100 milhões lá. O Alcaraz. Apesar do Flamengo está com bastante falque, né? O Flamengo tem botado um jogador de base no banco. Tá. Vamos lá. Dupla chance Cruzeiro. Não dá. O Flamengo também está focado na Copa do Brasil. Vai defender um... Está muito próximo de ser campeão. Não, aqui não. Aqui é dupla chance Cruzeiro. Pô, se o Diniz perder esse jogo aqui, esquece. Já pode mandar embora. Perder para o reserva do Flamengo, esquece. O Flamengo está muito focado. O Flamengo... É o jogo que vai salvar o ano do Flamengo, né? O Flamengo vai se importar com o Brasileirão. Aqui é do jogo... E olha só. Não estou falando vitória do Cruzeiro contra o reserva do Flamengo. Estou falando dupla chance. Beleza? Dupla chance Cruzeiro. Para você ganhar com empate também. Aqui não dá, pô. Aqui não dá. Em cima no cenário que eu falei. Tá bom? É porque é difícil a gente falar de times quando vão com time reserva. Mas quando... Muitas vezes o reserva é melhor que o titular do outro time, né? Não que o Cruzeiro, pô. Tudo respeito ao Cruzeiro. Mas o investimento do Flamengo é absurdo, pô. Tu vai falar... Pega a zaga do Flamengo. O Léo Ortiz voltou para a zaga, né? Tem Léo Ortiz... Léo Pereira... E o Fabrício Bruno. Que até há pouco tempo está na seleção. Todos os três jogadores são titulares absolutos na zaga do Cruzeiro. Ou eu estou errado? Tá ligado? Vocês estão ligados do que eu estou falando? Pega aí os laterais do Flamengo. Ayrton Lucas e o... Quem é o outro? O Vinha? Tá. Não é titular no Cruzeiro. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É difícil falar jogo assim. Mas a questão é o foco, né? Então o foco do Flamengo está lá. Então por isso que eu considero tu jogar com dois resultados com o Cruzeiro em casa é um bom. Mas se você não... Mesmo assim não confiar, não faz. Mete só a Champions League e marcha. Já? Então é isso. Fechamos os nossos jogos de amanhã. Que seja um dia muito bom para a gente. E... Pô... Não... Quer mandar mensagem meia-noite? Uma hora? Beleza. Mas pô... Não liga não. Até porque agora você não vai conseguir. Tá? Por trás de quem responde é uma pessoa também. Tá ligado? A gente só tem... Sei lá... Filho pequeno. Pô... Dá um desconto aí. Já? Fiz amanhã. Tamo junto. Muita fé. Assim lá. Bom tropa. Para amanhã é uma duplinha para a gente. Primeiro jogo vitória do Bayern de Munique. Contra o Benfica. E para fechar, vitória do Barcelona. E mais de um gol e meio contra o Estrela Vermelha. Essa é a nossa duplinha do total de um metro e de ódio. É sempre bom para dobrar o nosso investimento. Próximo disso. E tamo junto com muita fé. Pra cima. Tchau.